Vai sair, tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz, conhecer gente nova por aí Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada A sua ida já tá contada aqui no reloginho, quando você irá voltar, hein? Tem hora marcada Então, se eu ver que tu queria Vai sair, tudo bem, se produzir inteira pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz, conhecer gente nova por aí Beber umas e outras, tentar beijar na boca, achando que assim vai esquecer de mim Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte, se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara, eu sei que a sua ida tem volta marcada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, sai, tudo bem